Beat tá, eu tô, as beat correm atrás Cê pode ir pra meu kit, rápido, senta ação Onde a grana tá, eu tô, na cristal da onda Os moleque tão vivendo o que você sonhou Elas sigam pra mim, vem sonho, pousando bem na minha vida Não importa pra nós, eu fico parado na vaca e no céu Suave, jaleu, tem noite no teste, I'll give you my question, darling Tô vivendo mais tarde, te dou atenção Que o mundo tá certo, eu tô mais ainda Aí, ô MC, tranquilidade na sessão, vou te agredir Cê tá cansado, cê quer um água aí? Se liga, meu truto, eu tô no veneno Só que cê é scream, mas na verdade faz scream Mano, se liga aqui, você fica louco Cê quer me agredir, minha rima te machuca mais que o soco Então se liga no free Cê chega na batalha, cê já vai desistir Então firmeza, vou chegando ali na improvisada Esse é o school, virou o meu saco de pancada Tá ligado nesse rap eu reino Firmeza, com você não é punchline, é só um treino Não é punchline, eu te dou um corte Não é punchline mesmo, cê só manda verso de suporte Mas aqui se liga, mano, que eu te mato Cê chega na batalha e eu te causo o ultimato Não é pagano de pá, na disciplina Eu posso ser o mais ruim Mas pelo menos eu pego mina Se liga no verso, vê se aprende Ele tá 3 anos e 2 semanas dando ideia na Andy Se liga aqui, meu mano, que eu rimo nessa faixa Eu dou ideia na Andy, você tá em cima do caixa baixa Se liga aqui Chego na batalha E aí, gente, papai? Barulhos pra batalha! Uou! Se crânio, hein? Posso dar mais pra cá, família? Chega aí, mais pra cá E aí, foco na votação, família? E aí, foco na votação? Votem com consciência, gritem alto e franço Barulhos pra rima do Rima Barulhos pra rima do Skrill Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito Vai contar duas vezes? É verdade, você começou aqui Não, você contou duas vezes Não, parça, eu não contei duas vezes Uma massa por rima, família Na hora que contar, abaixa a mão, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito com o caixa Oito mãos para o Riva Mãos para o Skrill Um, dois, três Riva, Riva 1 a 0 Aê! Aê! Aê, família! Dois MCs vão seguir improvisando Um vai sair daquitou Doando tá sangrando Dois MCs vão seguir improvisando Um vai sair daquitou Um vai sair daquitou Doando tá sangrando Sangue! Sangue! Aê! 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 É o Stein! Mas mano, tudo bem Seria até clichê se eu chegasse Chamado de Frank Stein Mas mano, você sabe que é em vão É o Frank Stein Hoje o Frank estendido fica no chão Não é Frank Stein Tá ligado mano Te amato mostrando Que eu sou um oceano de rima Não é Frank Stein Eu sou doctor Frank Stein E a batalha meus monstros vão virar as rimas Não é Frank, meus manos Cê vai pro banco Comediante no caso é o Márcio Franco Irmão, cê sabe assim você perde mano Cê dança uma rocha Márcio Franco E vai pro Ararrocha É comediante Mas se liga não é do rap Eu sou o Stein Mas não faço stand up Tá ligado o Costa Vou mandando na levada Eu te boto no caixão Porque você é emissipiado Não é stand up não Fazemos assim Batalho com o Nandos Fudeu né Fábio Tomou no Rabin É quando cê sabe a simiatura Tá fudido Eu não sou Thiago Aventara Tá ligado te alucino E a minha fé move montanha Igual a fé dos barrino Tá ligado mano Vou mostrando se é escroto Trago literatura no corpo Igual o barroco Barulho é uma batalha caralho Quem gostou da tia É isso Barulhos pra quem gostou Pega o cigarro Pega o cigarro Barulho pra cima do Nandos Eu joguei o cigarro Terceiro Nando Terceiro 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 E quem quer terceiro grita o quem? Sangue Quem quer terceiro grita sangue Riva e Nando Essa é a revanche O que vocês querem ver? Sangue Riva e Nando Essa é a revanche O que vocês querem ver? Sangue Não é revanche mano Cê sabe que dá um tibom Porque esse par nós dois pra mim já tá um 6 a 1 Mas mano Cê sabe remando não se acanha não fecho com alemão eu ganho 7 a 1 não sou alemanha Eu vou chegar na disciplina Seu aparelho até grudou no meu imã Cê tá ligado eu vacilão Se liga desse jeito eu faço até o rodoanel Agora tá ligado ô meu parça Todo mundo sabe que você já rodou o seu anel Rima é tipo Magneto não é em vão Rimando cê é em vergonha até a voz do coração Até porque Magneto a voz rimar que é mediões não é não é mas mano perde para nós Firmeza tá ligado eu te conto o segredo Saiba que o Riva na verdade é a voz do gueto Ó cê tá ligado mano cê me imita Agora cê fala alto só que sua voz não grita Já que você é vés do gueto então essa é a conduta Então tá explicado porque o sistema não nos educa Mano cê sabe eles não nos escutam Rap bom é só na buta te pato até com a catapulta Mano tá ligado eu te dou uma voadora Como cê quer educação cê joga bolinha de papel na professora Cê tá ligado eu sou uma atriz Só que nessa hora cê até roubou os giz Nunca joguei mais meu mano é tipo um incentivo Até porque meu mano é o que eu te digo Eu e a professora sempre fomos unidos Pode pai eu aprendia com ela e ela aprendia comigo Na sala de aula cê era o mais atentado Agora cê chega aqui e perde no improvisado Firmeza cê aprende só na internet Ele roubou o óculos da professora Elizabeth Rapaziada por ordem de rimas mano Quem gostou da rima do Nando faz muito barulho Uou Barulho pras rimas do Riva Uou Nando Uou Riva Uou Nando próxima fase segunda fase